Um pequeno inseto essencial para a biodiversidade e produção de alimentos. As abelhas são muito antigas. Elas surgiram primeiro na América do Sul e na África, há cerca de 120 milhões de anos, de acordo com o estudo de cientistas da Universidade de São Paulo. Normalmente, são associadas à produção de mel, mas, das cerca de 20 mil espécies conhecidas, apenas 11 delas, as apes melíferas, além das 500 espécies de abelhas sem ferrão, são capazes de produzir essa substância adocicada e nutritiva. Na verdade, as abelhas em geral desempenham um papel muito maior, chegaram até a ser declaradas os seres vivos mais importantes da Terra, segundo o ONG de Pesquisa Internacional Earthwatch Institute. Isso porque esses insetos polinizam cerca de 85% das plantas nas matas e florestas, e 70% das espécies cultivadas para o consumo humano. Ao buscar o néctar das flores, carregam no corpo os grãos de pólen, que fecundam os vegetais. Mas, cientistas alertam para um fato preocupante, o desaparecimento e o declínio de abelhas no mundo todo. As causas principais são o uso sem controle de agrotóxicos nas lavouras, o avanço da monocultura, as mudanças climáticas e até o acúmulo de microplásticos. Os pesquisadores indicam medidas urgentes, como o plantio de flores e árvores nativas, em quintais, jardins, praças e parques, e, principalmente, políticas públicas que garantam a preservação da natureza e, especialmente, de um inseto que ajuda a manter a vida na Terra. Está no ar o repórter Eco, e você é o nosso convidado especial. Os temas de destaque, saúde e mudança climática, horta urbana e a pesquisadora que ganhou o prêmio internacional. Veja os detalhes do programa de hoje. Estudo mostra que a crise climática poderá agravar a saúde de pacientes com doenças cerebrais. A Horta das Flores, no bairro da Moca, completa 20 anos como uma das raras áreas verdes preservadas de São Paulo. E a pesquisadora Patrícia Médici recebe prêmio internacional pelo trabalho de conservação da anta brasileira. Os impactos das mudanças climáticas estão em toda parte do mundo. Alterações bruscas, como as ondas de calor extremo, podem piorar a saúde de pacientes com doenças neurológicas e psiquiátricas. O alerta é de um estudo liderado por pesquisadores da Universidade College de Londres, publicado na revista The Lancet Neurology. Enchentes, secas, furacões e ciclones são faces extremas das mudanças climáticas. Mas as ondas de calor, talvez não tão impactantes visualmente, também preocupam. Pesquisadores afirmam que elas são mais frequentes dos anos 80 para cá e ocorrem simultaneamente em várias regiões do planeta. A revisão de mais de 330 artigos científicos, escritos entre 1968 e 2023, por pesquisadores liderados pela Universidade College de Londres, no Reino Unido, foi publicada na revista The Lancet. Esse estudo indica que as ondas de calor podem agravar distúrbios neurológicos. Enxaqueca, AVC ou acidente vascular cerebral, esclerose múltipla e doenças infecciosas do sistema nervoso central são alguns deles, como explica o neurologista René Glazer. O processo de regulação, de adaptação do organismo a variações de temperatura é feito pelo sistema nervoso, o sistema nervoso central e periférico, por meio, por exemplo, do suor, que é uma forma de perder líquido, de resfriar o organismo, ou de fazer uma vasodilatação em áreas específicas do corpo, como a pele, permitindo uma troca, uma perda de calor. Nos pacientes que têm doença neurológica, essa capacidade de termorregulação é perdida. Pacientes com Alzheimer demandam atenção redobrada, tanto dos médicos quanto dos cuidadores. Eles têm uma capacidade reduzida de adaptação ao meio. O recurso cognitivo de, por exemplo, trocar de roupa e colocar uma roupa mais leve, em vigência de aumento de temperatura, ou aumentar a hidratação do corpo, em vigência de um calor excessivo, esses indivíduos que têm um comprometimento cognitivo, eles perdem essa capacidade de se adequar ao ambiente, a mudanças ambientais. As ondas de frio também mexem com o corpo, e assim como as de calor, podem resultar em maior mortalidade. A contração dos vasos sanguíneos pode levar a rompimentos deles no cérebro. O estudo destaca ainda que as doenças psiquiátricas são impactadas pelas mudanças climáticas, com aumento de descompensações e até internações dos que sofrem, por exemplo, de ansiedade, depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Variações bruscas de temperatura prejudicam o sono, agravando todas essas doenças. E uma noite mal dormida pode trazer uma série de complicações, desde dor de cabeça, irritabilidade, piora da ansiedade, depressão, fadiga, sonolência diurna, risco de acidentes. Pacientes com doenças crônicas podem descompensar do quadro clínico, como até mesmo pacientes que têm epilepsia, que têm uma noite mal dormida, essa privação de sono pode ser um fator de risco para baixar o limiar para crises convulsivas. A médica Evangelina Araújo, diretora do Instituto Ar, ONG que atua relacionando saúde humana e meio ambiente, alerta que o agravamento das doenças é desigual na comparação entre países e continentes e que os alertas lançados valem para o presente. A gente vê, por exemplo, nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, comparado de 1990 a 2000, o aumento de 85% de mortalidade em relação a ondas de calor em idosos. Os eventos climáticos extremos aumentaram em demasiado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a exemplo do que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Para tentar reduzir complicações das doenças nas ondas de calor, é fundamental alertar a população. Ligar o ar-condicionado quando é possível, aumentar a hidratação nesses dias de forma preventiva, ajustar as roupas e ficar atento a mudanças climáticas abruptas que possam, inclusive, comprometer a capacidade de esses indivíduos se adaptarem a essas, por vezes, até catástrofes ambientais como a gente está observando no Rio Grande do Sul. Mesmo com a realização das conferências da ONU sobre clima e meio ambiente a partir dos anos 70 e a criação em 1988 do IPCC, o painel internacional que reúne pesquisadores especialistas no clima no mundo todo, os tomadores de decisões ignoraram e continuam ignorando alertas. Com o uso excessivo do petróleo e do carvão e o desmatamento de áreas naturais como florestas, não conseguimos limitar o aquecimento do planeta a uma média de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Em alguns lugares, inclusive no Brasil, o aquecimento já está batendo nos 2 graus. Com isso, perdemos qualidade de saúde e vidas em eventos extremos como secas e enchentes. Ainda dá tempo de evitar que tudo isso piore, mas as atitudes têm que ser tomadas para ontem. Isso significa mudar drasticamente a forma de uso de energia. Teria que se banir o uso de combustíveis fósseis até 2030. Nós temos também que reter o CO2 que já está presente na atmosfera. Nós temos que fazer isso preservando as florestas, não apenas as florestas, mas a vegetação, e também plantar árvores, recuperar florestas perdidas. Vamos agora às principais notícias da área socioambiental. Os mares e oceanos da Terra poderão ter mais plásticos do que peixes em 2050. A estimativa é do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. A ONU e o Ministério Brasileiro do Meio Ambiente assinam um acordo de cooperação. O objetivo é reforçar o combate à crise climática, perda da biodiversidade e a poluição no país. Novo levantamento da Rede MapBiomas revela que entre 11% e 25% da vegetação nativa do Brasil pode estar degradada. A Mata Atlântica é o bioma mais destruído. No primeiro semestre de 2024, os alertas de desmatamentos no Cerrado caíram pela primeira vez em quatro anos. Na Amazônia, o índice chegou a um menor patamar desde 2017. Os dados são do sistema DETER do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. A Horta das Flores, uma área verde no bairro da Moca, capital paulista, sobrevive graças à união de moradores e defensores da qualidade de vida. A Moca, bairro tradicional da Zona Leste de São Paulo, abriga uma importante área verde da cidade, a Horta Comunitária das Flores, um espaço agroecológico e de educação ambiental que se mantém há 20 anos. Um oásis de resistência à especulação imobiliária, graças à união de moradores. Um dos raros espaços verdes da Zona Leste da capital paulista. A Praça Alfredo de Cunto tem 7 mil metros quadrados, está ao lado do viaduto Bresser e da Avenida Radial Leste, uma das vias de grande circulação da cidade. Aqui fica a Horta das Flores, que completou 20 anos. A partir de 2015, voluntários que já atuavam na horta urbana intensificaram os trabalhos, desenvolvendo projetos que vão além do cultivo de verduras. O coletivo Horta das Flores, eram voluntários de gestores ambientais, engenheiros, biólogos, pediram para cuidar e começamos a cuidar. A gente faz principalmente educação ambiental. Então, nós temos uma parceria com algumas universidades que trazem estudantes de biologia ou de nutrição que vêm fazendo a prática o que eles aprendem, que eles tinham uma carência, não tinham onde fazer isso. Eu cheguei aqui na Horta em 2022 como estagiária. Então, foi super importante para o meu aprendizado, a minha formação. Então, eu amo estar aqui. O estágio era em que curso? Ciências Biológicas. Hoje, principalmente em São Paulo, tem muitas poucas áreas verdes. Então, por isso que é importante para mim, ainda mais porque eu sou profissional da área ambiental. Da alface, couve e pepino, as plantas alimentícias não convencionais, as panques, como peixinho, maria pretinha, taioba e ora pronobis, a variedade do cultivo orgânico sem agrotóxicos é grande e tem flores, como estas de hibisco. A sombra de árvores frutíferas, como a amoreira e a bananeira, todas com frutos, fica a área de compostagem, que recebe resíduos orgânicos das cozinhas de moradores da região. Eles são orientados por meio do projeto parceiro Smart Ecovilla. Elas recebem toda uma orientação do ciclo de compostagem, que começa na residência delas, com a separação adequada dos resíduos orgânicos. E elas viram voluntárias ativas, vindo até o Espaço Verde, colaborando com esse movimento. Elas mesmas conseguem manejar o próprio resíduo nas leiras, que entra nesse ciclo de economia circular. O composto que é gerado, ele é usado, 90% dele no próprio Espaço Verde, 10% é servido às próprias pessoas que estão envolvidas. A Horta das Flores já esteve ameaçada. Em 2017, foi assinado um contrato de parceria público-privada para a construção de moradias populares. Os voluntários não sabiam de nada. Em 2019, a construtora chegou aqui já com a intenção de erguer duas torres de prédios residenciais. Foi um enorme susto. Acabamos indo para o Ministério Público e batemos de frente. Todo mundo achou que a gente ia perder. Eu falei, não é possível abrir mão de um projeto tão bacana que está sendo reconhecido. E principalmente no estado que a Moca está, que é um dos bairros mais áridos de São Paulo. E isso daqui é um pulmão dentro do bairro. A gente tem uma assessoria muito forte, jurídica. A gente tem uma pessoa que cuida da rede social, que hoje em dia acaba influenciando muito esse tipo de questão. A gente quer deixar muito muito claro a nossa proposta que é cuidar do lugar da educação ambiental e principalmente nessa fase que o mundo precisa. A Horta das Flores conta hoje com cerca de 100 voluntários e vem expandindo parcerias e projetos. Periodicamente realiza eventos gratuitos com intensa programação cultural e debates relacionados ao meio ambiente. A Áurea Fortes, por exemplo, representa a Associação Letraria Cultural que tem na Horta um ponto de apoio. A letraria e a Horta elas estão muito ligadas porque a letraria distribui os livros gratuitamente nos bairros de São Paulo e a Horta das Flores ajuda prontamente assim para arrecadar esses livros. A comunidade vem daqui de São Paulo mesmo e de fora e traz os livros em bom estado para serem entregues para a letraria. Cercado de árvores o espaço de cultivo de plantas medicinais está sendo readequado. Ainda tem babosa e cavalinha. Ao lado a apicultura com abelhas nativas sem ferrão como a polinizadora jataí. Na Horta das Flores também há este viveiro para a produção de mudas de espécies nativas como a Araucária da Mata Atlântica ameaçada de extinção. A Moca já tem um histórico de um bairro industrial com muitas áreas industriais que hoje essas áreas estão virando condomínios e a gente tenta manter essa área verde porque se você está aqui você percebe que a temperatura aqui é muito mais agradável você consegue respirar então as pessoas quando elas vêm elas ficam sensibilizadas por ter esse contato tão próximo com a coisa da verde de pôr a mão na terra e pôr para plantar. Além de ser um oásis de discussão que hoje em dia a gente quase não acha um lugar assim tão gostoso com borboletas pegar um fruto do pé todo mundo precisa começar a tomar ciência do que é a vida se não tiver verde se não tiver árvore se não tiver água acaba tudo é muito simples. veja a seguir aqui no Repórter Eco conheça o trabalho de Patrícia Médici a pesquisadora do IP ganhou o prêmio internacional pela conservação da anta brasileira conhecida como a jardineira da floresta A bióloga Patrícia Médici foi uma das cinco mulheres do mundo a receber em 2024 o Women of Discovery Award prêmio internacional que reconhece iniciativas femininas de preservação a cientista do Instituto de Pesquisas Ecológicas coordena a iniciativa nacional para a conservação da anta brasileira Um animal herbívoro extremamente inteligente a anta maior mamífero terrestre da América do Sul é chamada de jardineira das florestas ingere grandes quantidades de frutos em um único dia e ajuda a dispersar as sementes de espécies vegetais por onde passa É também considerada uma espécie guarda-chuva porque a presença dela garante a existência de outras espécies no mesmo ambiente natural Chamar alguém de anta deveria ser um elogio como comprova a pesquisadora Patrícia Médici que estuda o animal há 28 anos É um animal que percorre grandes distâncias Ela sai por essa enorme área de uso dispersando essas sementes levando biodiversidade Então é bem importante da gente saber que uma floresta com anta é infinitamente mais biodiversa do que uma floresta sem anta Ela compartilha essas grandes áreas com outras espécies muitas outras espécies ameaçadas ou não plantas e animais A bióloga é uma das cofundadoras da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira junto ao Instituto de Pesquisas Ecológicas IP O projeto começou em 1996 na Mata Atlântica e a partir de 2008 expandiu para outros biomas Entre as frentes de atuação estão educação ambiental pesquisas científicas e implementação de estratégias de conservação A anta está distribuída por todo o nosso país nos cinco biomas principais que a gente possui Tinha que expandir para conhecer esse animal em cada uma dessas localidades e poder então começar a pensar em conservar essa espécie aqui no Brasil Então 2008 foi Pantanal 2015 Cerrado 2021 pós-pandemia ali aquela coisa meio atribulada mas a gente conseguiu iniciar a Amazônia e agora em 2023 a grande novidade que é a Caatinga que a gente achava que esse bicho estava extinto e não está Em quase três décadas de pesquisas a iniciativa consolidou o maior banco de dados do mundo sobre a anta Estudos realizados por Patrícia Médici comprovaram que as populações de antas que vivem na Mata Atlântica da América do Sul correm risco de extinção num futuro próximo A caça e os atropelamentos em rodovias são as principais causas E o que a gente tem é um contexto de Mata Atlântica pequenos fragmentos de habitat espalhados por uma paisagem com usos os mais diversos de agricultura e pecuária As grandes cidades brasileiras estão dentro do domínio da Mata Atlântica Então o desenvolvimento urbano industrial está ali também Então a gente tem essa síndrome das pequenas populações desconectadas As ameaças ao animal são muitas Agropecuária mineração e contaminação por agrotóxicos são outros fatores que colocam a sobrevivência da anta em risco A gente tem a anta de forma global América do Sul a anta brasileira como vulnerável à extinção ou seja a gente tem que prestar atenção é um animal que requer olho aberto anteninha ligada ela está em 11 países da América do Sul em alguns em situação melhor em outros nem tanto e no Brasil então o ICMBio a gente listou esse animal também através das categorias da UCN como vulnerável à extinção a nível de país A vida dedicada ao estudo e preservação das antas rendeu a Patrícia Médici o Prêmio Internacional Women of Discovery Award da organização Wings World Quest que financia pesquisas científicas visionárias para a conservação da natureza feitas por mulheres ao redor do mundo ao todo 100 cientistas já foram premiadas desde 2003 entre elas Jane Goodall reconhecida mundialmente pelo trabalho com primatas e Silvia Earle que atua na preservação marinha esse projeto há muitos anos ele deixou de ser um projeto ele passou a ser uma causa de vida qualquer reconhecimento ou lá de fora ou aqui de dentro de qualquer escala cria essa oportunidade de fazer as pessoas pararem para pensar tem sim um prêmio financeiro que é bem-vindo e que vai nos ajudar a princípio a estabelecer o programa Caatinga mas o que mais me deixa contente é essa plataforma para falar sobre a ANTA por aí para a Patrícia Médici preservar a ANTA requer mais investimentos que viabilizem pesquisas científicas que vão embasar as medidas de conservação além de ações que minimizem os impactos causados pelas diferentes ameaças mas além disso a bióloga defende a reconexão das pessoas com a natureza eu vejo que promover essa reconexão e aí através de quaisquer ferramentas que estejam aí disponíveis para qualquer um de nós educação turismo ecológico frequentar a pracinha do teu bairro para que isso venha de dentro sabe para que venha do coração se importar com tudo que está acontecendo aí com com a terra né com tudo que a gente está perdendo e tudo que está acontecendo e ainda está por vir o repórter eco de hoje fica por aqui no próximo programa tem mais projetos ações e pesquisas por um mundo melhor e mais digno para todos até lá ações e pesquisas ações e pesquisas